Seja bem-vindo novamente! Como você já sabe, a Edge Computing, ou computação de borda, é a solução para as cargas de trabalho modernas. Imagine o poder da computação chegando até você, permitindo que as aplicações sejam executadas de forma mais rápida e suave. É como ter servidores bem na porta de sua casa, reduzindo o tempo de deslocamento dos dados. Neste vídeo, exploraremos os principais conceitos de Edge Computing e sua relevância para as necessidades atuais e futuras. Vamos conferir baixa latência e processamento em tempo real, como o Edge Computing é uma tecnologia econômica, e também sinônimo de privacidade e segurança, escalabilidade, confiabilidade e eficiência. Em termos de baixa latência e processamento em tempo real, devido a sua arquitetura distribuída descentralizada, Edge Compute minimiza os atrasos ao lidar com solicitações. À medida que mais trabalho é necessário, ela divide bem as tarefas entre diferentes nós. Há momentos em que a coleta rápida de dados é muito importante para o bom desempenho das empresas. A computação de borda é boa em atender às necessidades imediatas em diferentes áreas. Por exemplo, no varejo, funciona de forma segura e adaptável durante períodos de alta demanda, como na Black Friday. Edge Computing reduz o fluxo de dados ao processar dados mais próximos do usuário, economizando nos custos de transferência de dados. Os aplicativos tornam-se reutilizáveis em diferentes locais, simplificando as operações com ferramentas de orquestração modernas e flexíveis. Essa abordagem distribuída reduz a sobrecarga operacional, enquanto os modelos de custo normalmente se concentram no uso, tornando a computação de borda altamente econômica, uma vez que a necessidade de tarefas tradicionais de operações de TI, como o provisionamento de servidor, gerenciamento de configuração e gerenciamento de infraestrutura, é minimizada ou totalmente eliminada. A eficiência é outro ativo notável. A execução de ferramentas analíticas e de inteligência artificial na borda aumenta a eficiência operacional. O processamento local significa menos necessidade de transmitir grandes arquivos de dados pela internet, economizando a preciosa largura de banda. Edge Computing é uma abordagem confiável porque, quando se trata de privacidade e segurança, como os dados são armazenados e tratados mais perto de onde são usados, os usuários têm mais flexibilidade e controle sobre seus próprios dados com observabilidade e resposta em tempo real. Edge Computing pode desempenhar um papel importante para ajudar as organizações a lidar com as preocupações com a soberania dos dados, fornecendo mais controle e conformidade sobre onde os dados são armazenados e processados, permitindo também a mitigação precisa de ameaças e a conformidade local, pois os usuários não precisam enviar informações confidenciais para infraestruturas centralizadas distantes, como data centers ou provedores de nuvem. A escalabilidade é realmente importante em Edge Computing, uma vez que pode usar com eficiência os recursos distribuídos, otimizando a alocação de recursos em tempo real. Quando um local enfrenta alta demanda, os recursos de outros são aproveitados, garantindo eficiência consistente sem a necessidade de provisionamento excessivo em um único ponto para atender a toda a base de usuários. Implementa as práticas recomendadas globais de empresas de perescala e fornece resposta em tempo real a falhas e congestionamentos, tanto em redes privadas quanto na internet pública, oferecendo escalabilidade, flexibilidade e eficiência. O Edge realiza uma análise muito mais abrangente dos fluxos de dados, permitindo um gerenciamento aprimorado da escalabilidade. Edge Computing é conhecido por sua capacidade de fornecer confiabilidade consistente em ambientes altamente distribuídos, pois envolve métodos como orquestração de failover suave e mecanismos de recuperação robustos que garantem o fornecimento contínuo de serviços. Os sistemas de alerta notificam os usuários sobre incidentes e defesas em várias camadas, juntamente com protocolos de segurança, adicionando camadas extras de proteção. A natureza tolerante a falhas de seu projeto mantém outros nós de borda ativos mesmo que um deles não esteja disponível localmente. A confiabilidade consistente de Edge Computing garante um desempenho confiável em ambientes distribuídos. Ao contrário dos data centers centralizados, as falhas localizadas da borda não interrompem as conexões globais. A detecção e a recuperação rápidas de falhas, juntamente com uma infraestrutura distribuída, mantém a confiabilidade do serviço, mesmo em condições desafiadoras. Edge Compute oferece um mundo de soluções e casos de uso em todos os setores. Na IoT, ela potencializa o processamento de dados em tempo real. O setor de saúde se beneficia da telemedicina de baixa latência. A manufatura adota a automação e a manutenção preditiva. As cidades inteligentes prosperam com o gerenciamento de tráfego e a segurança pública. O varejo fica mais inteligente com o gerenciamento de estoque. As redes de energia tornam-se mais eficientes. Junte-se à revolução do Edge para obter soluções transformadoras. Então, depois de verificar como o Edge Compute é uma solução para baixa latência, oferecendo o processamento em tempo real, uma tecnologia econômica e sinônimo de privacidade e segurança, escalabilidade, confiabilidade e eficiência, você deve ter percebido que o futuro é agora. E você está na vanguarda da revolução. Mova-se para o Edge! Tchau! Tchau!